Cara, tem tanta coisa que a Cipsoft podia adicionar nesse jogo que mudaria completamente a experiência dos players. E quando eu falo isso eu não tô exagerando não, tem coisas que mudariam e muito. A forma que a gente joga o jogo a gente ganharia muito mais tempo. E na maioria das vezes são coisas bem simples, não são mudanças grandes. Uma vez um usuário no fórum falou uma coisa até engraçada que faz muito sentido. Se por exemplo lá na Adventure Island a Cipsoft trocasse a Reward Shrine de lugar e botasse perto das estátuas de treino, imagina quantas milhões de horas seriam salvas dos players por essa pequena mudança, é absurdo. E no vídeo de hoje a gente vai ver uma parada que foi sugerida por um inscrito, que eu achei muito interessante, e outra parada que eu tenho a acrescentar também. Então tá ligado, bora pro vídeo. E antes de começar essa história, vocês já estão ligados que vocês tem que fazer, né? Já vai desencapar os fios do Lorenzetti em cima desse like pra dar aquela fortalecida, se inscrever no canal da América, que é jeitão de sempre. E bora pro vídeo. Caramba, eu falei rápido. Bom, como vocês já estão bem ligados, eu já falei isso diversas vezes aqui em vídeo. Apesar de o fórum do Tibo ser só um lugar que a galera vai lá pra reclamar que foi deletado, e o funcionário da Cipsoft entrar em treta de player, de vez em quando lá no board de proposals, uma das propostas pro jogo, pinta algumas ideias interessantes. Também, inclusive, acho que eu já fiz até um vídeo sobre isso. E um inscrito chamado Leonardo Capovilla mandou um e-mail falando o seguinte. Bom dia, nada, tudo certo? Bom dia, mano. É três e meia da manhã até. Criei um post no fórum sugerindo uma melhoria que creio poder ser algo interessante em relação a itens imbuídos. Resumindo, seria basicamente adicionar um ícone com o elemento do imbuí no lado esquerdo inferior do item. Fiz uma edição no Photoshop pra ilustrar a ideia e creio que você vai gostar. E nisso ele mandou o link da thread lá no fórum do Tibia.com. E como vocês podem ver aí, ele explicou basicamente como que funciona. Eu tenho uma ideia que ia facilitar visualmente a identificação de qual elemento do imbuement tá aplicado no item. Por exemplo, quando o player tem mais comunidade do mesmo item imbuído com diferentes proteções elementais. Não tem outro jeito de identificar a não ser dando look. O que é verdade. E a situação fica ainda pior quando a gente fala de colocar na hotkey. Porque basicamente o sistema do jogo não consegue identificar dois itens iguais com tempos diferentes imbuement e elementos pra ele puxar o correto, né? Então é uma confusão. Acho que todo mundo já se enroscou com isso daí também. E ele colocou a imagem mostrando como que isso funcionaria mais ou menos. Bom, como a gente pode ver aqui, em cima de alguns itens sim, tipo uma bolinha que representa qual que é o elemental que tá imbuído em cada item. Tá até bem detalhadinho, porque se a gente der zoom, não sei se vocês vão conseguir ver no vídeo. O de Energy dá pra ver que tem um raiozinho ali. O de Poison tem uma gotinha de veneno. Ficou muito da hora, inclusive. O de Ice ali com... A cor tá um pouquinho estourada, mas enfim. É só um protótipo mesmo pra visualizar essas paradas. E nossa, cara, se tivesse alguma coisa assim no Tibia, isso ia ser simplesmente revolucionário. Dado o fato de que no Tibia qualquer coisinha já transforma o jogo porque nunca tem atualização realmente significativa, né? Uma vez a cada, sei lá, dois anos que a Tibia põe uma coisa realmente necessária pro jogo. Isso aqui realmente ficou bem interessante, eu acho que funcionaria muito bem. Assim como outras funções, como por exemplo o do Tier, do item, que desse pra desabilitar pra quem não gosta. Então não teria problema nenhum, acho que a Tibia poderia muito bem colocar isso daqui. E isso daqui me lembrou que uma vez eu tive uma ideia que é até mais simples do que essa e que seria completamente revolucionária também. Eu vou mostrar pra vocês, mas eu preciso só cinco minutinhos pra editar no Photoshop aqui, peraí. Beleza, eu fiz a parada correndo aqui só pra mostrar pra vocês. Isso aqui pode ser mil vezes melhor. E eu botei por cima dos ícones que ele fez, porque... Bom, é só pra vocês verem, tipo, ah, se a CIP for implementar, é só reduzir talvez o tamanho do ícone ou mudar a posição ali, enfim. Bom, acho que tá bem intuitivo o que é isso daqui. Imagina se a CIP colocasse barrinhas assim pra gente ver o tempo que falta do embeement. Tipo, independente do embeement que tiver, ou dos embeements, tem essa barrinha. E ao invés de você ter que ficar dando look quando tiver na hunt, é simplesmente você olhar pra ver se o embeement tá acabando ou não. Quer ver isso? Liga só. É algo extremamente simples, mas que ajudaria demais. É que eu reduziu o tamanho da barrinha pra talvez não ficar tão poluído aqui no set. E só pra vocês terem uma noção dessa barrinha aqui, embora eu diminuir o tamanho dela, é aquela barrinha do cooldown. Então é uma parada que já tem no jogo, literalmente. Imagina se você sempre coloca isso nos itens, cara. O quão ótimo isso ia ser? Principalmente pra ring, coisas assim. Ó, tipo, sei lá. Vamos fingir que esse ring of souls aqui seja um item que tenha cargas, tá? Tipo, não por tempo, mas cargas literais. Tipo, sei lá, o mighty ring da vida. Cara, imagina se tivesse tipo um numerozinho assim, ó. No cantinho, mostrando que tem 17 cargas. Nossa, o PVP ia ser maravilhoso. Isso são só alguns exemplos. Tem muita coisa que dá pra fazer com isso aqui. E o jogo se tornaria mil vezes melhor, velho. É uma pena que isso provavelmente vai ficar só na ideia mesmo. Ou talvez quando a CIP perder player o suficiente, eles colocam isso pra trás e eles de volta. Mas eu não consigo nem imaginar o quão mais confortável seria a caça por várias horas. E como eu falei também ali, a questão do PVP. Você tem mais segurança, mais controle do que tá acontecendo. Em vez de ter que usar a técnica arcaica de ficar do look nas paradas. E bom, eu já comecei meio empolgado aqui. Esqueci na intro do meu box. Só vou botar lá agora, porque só o canal tá mudando. E uma parada muito importante que eu gostaria de avisar vocês. E pedir desculpa que muitos dos e-mails que vocês me mandaram, por algum raio de motivo, caiu diretamente na caixa de spam. Eu definitivamente não sei o que aconteceu, porque até e-mail de golpista eu recebo e não cai na caixa de spam. Só se você mandou algum e-mail que não apareceu no vídeo, fica à vontade pra reenviar. Só por favor não dá um reply ou responde o e-mail anterior. Cria um novo certinho, nem que você dê um ctrl-c, ctrl-v. Independente da data, se foi alguma coisa que já aconteceu. Vou mandar aí que eu vou dar uma analisada de novo. Agora eu tô de olho pra ver se é um cara no spam também. Peço perdão pelo vacilo. E o MTKW, não, do e-mail, falando o seguinte. Fala na Lu, olha esse novo jeito de descansar depois de treinar a ML. Só escalar a parede, sentar perto da luminária e ficar de olho no dragão. Du, né? Imagina se ia ser bugado esse jogo, né? E na print a gente vê que tem um dragon surfando ali no batente da porta. E eu sei que casa é essa daqui. Essa casa fica em Ântica. Eu já entrei nela, o cara tem uns hairs ali. Eu fiquei imaginando o dia que ele esqueceu a porta aberta. Mas sumia até a laje, filho. Até os rebocos que os caras vão levar. Principalmente aquelas cortininhas vermelhas. Aquilo ali vale um dinheiro mesmo. Essa casa é muito engraçada, eu não sei o que o cara deixa aberto. Claro, provavelmente tem uns NPCs, né? Mas é muito estranho, velho, né? Acho que a ideia, pelo que eu entendi, é ser meio que uma exposição, né? Uma mini exposição, um museu. E o nome do dragon já é o explicativo, né? Entre em inglês. Mas é interessante essa casa. O cara tem até uma copa pistão ali, ó. Do, né? O Lu ama Noime falando o seguinte. Fala na lo suave na nave. Segue print de um jardim de uma casa com corpos. Eita. Dias atrás ainda tinha uma porrada de tranquetas valiosas. E do Neste está cheio de corpos mortos. E abrindo a print, a gente vê que tem um... O cara montou praticamente um cemitério sem lápide na casa dele. Confesso que essa casa me dá uma ansiedade absurda por causa dessas arvorezinhas. Na minha cabeça, alguém ainda algum dia vai descobrir um jeito de cortar isso aí. Se ela tirar uma árvore de lugar e invadir a casa. E é, cara. O que eu posso dizer, né? Você tinha Harry antes e agora tá isso daí. Algo me diz que alguém se ferrou. Ou simplesmente trocou de dono da casa. O que é bem comum, inclusive. Acho que até falei pra vocês em algum vídeo. Eu tinha uma casinha lá, a Harley lá era bem grande. Quando eu fui vender, a primeira reação do cara foi... Nossa, mano. Que da hora. Eu vou encher de plate armor. Tipo, a casa tinha três andares. Eu ficava... Ok. É o sonho do cara, né, mano? O que eu vou fazer? Nunca se sabe, né, velho? Talvez o dono antigo vazou. Entrou um cara meio exótico aí. Cheio de corpo. Só não vence essa casa aqui, ó. Né? Que esteve no time uns anos atrás. Acho que ela nem existe mais. Meu Deus do céu. Olha aí. E o Leonardo mandou um e-mail falando o seguinte. Fala, Nauzão. Suave? Suave, velho. Teve em seus vídeos e voltei a jogar faz uns dois meses. E essa semana bateu a nostalgia de Hulk. Vendo um vídeo seu falando da Scale Armor na sala do Gol. Falei de Scale Armor na sala do Gol? Acho que eu nunca falei de Scale Armor na sala do Gol. Eu falei do Gol, né? Mas... Enfim. Você falou que só tinha duas chaves em Hulk. Aí lembrei desse charme ao Hulk que fazia anos que tenho, mas nem entro. Aí notei que na verdade tinha três chaves diferentes. Algumas repetidas, porém diferentes três modelos. Pra ser sincero, eu nem me lembro que cada uma abre. Nem onde pega. Deixa eu dar uma print aí. Quem sabe alguma é dessa fita aí. Vou dar uma olhada e depois te falo. Em primeiro lugar, só pra esclarecer, eu falei que tem duas chaves que ainda dá pra pegar em Hulk. Mas em um momento eu disse que são as únicas. Inclusive ele tem uma chave que não dá mais pra pegar. E olhando aqui na print, vocês podem ver, tem ali três chaves. Uma é da Bear Room. A sala do Verso lá da Quest, da Chain Armor, que ainda dá pra pegar. E a outra é lá da Katana. Katana Quest, que você pega lá pra fazer a Quest e ainda dá pra pegar também. E a outra é a chave da antiga biblioteca de Hulk e Garde. Se vocês voltaram os vídeos atrás aí, eu acho que eu tinha entrado até num watch server retrô. Pra mostrar a biblioteca pra galera que não manjava. Que é um conteúdo que foi retirado do time e não existe mais faz muitos e muitos anos. Porém a Cipsoft não removeu dos personagens, das contas dos players, a chave da biblioteca. Então acabou ficando algo de lembrança. Até artigo de coleção, né, pra quem coleciona Harry's in Hulk. Como é o caso do Salsa aí, que vocês já conhecem ele. Apareceu em vários vídeos aqui que ele tem uma coleção enorme. Ele já mostrou uma dessas chaves também. E como eu sempre falo pra vocês, por ser uma coisa relativamente mais simples. Isso significa que muitos players ainda tem essa chave. Então consequentemente ela não vale tanto. Em um dos vídeos com o Salsa, se eu não me engano, a gente chegou a falar. Que em alguns servidores pode valer até 250 tibia coins. Mas isso é muito relativo, pode valer bem menos do que isso também. Bom, esse é um resumo desse assunto. Ele já foi falado várias e várias vezes aqui no canal. Mas eu sei que tem muita gente que tá encontrando conta antiga hoje. E não sabe o que é o que. Pelo menos pra parte das chaves em Hulk, isso é tudo. Eu, pelo menos na minha cabeça, não lembro de ter outra chave em Hulk. Então no fim das contas, não tem nada de mistério quanto a isso. Se não deixar um like, deixa um like aí pra nós. Se inscreve no canal e também daquele jeitão de sempre. Se tiver alguma coisa interessante pra mandar, manda aí no e-mail que tá na descrição. Que eu vou dar uma analisada se tiver alguma coisa interessante. Ou não cair no spam também. Ah, tô zoando. Eu coloco aqui no meu box. Se precisarem comprar uma Premium ou tibia coins, passa lá no Rei dos Coins. O link tá aqui na descrição. E usa meu cuponzinho NALU, que vocês lê no desconto na hora da compra. Beleza? Não esquece de bebear, que bebear é muito importante. É isso aí. Valeu, valeu. Falou e foi. Tchau, tchau.